Bomba do CEDES Oficial Borra, borra, moleques de patrão A batida é diferente Aonde você tava que eu não te vi antes Mas demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante Acorda juntinho, vê o sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, venha minha linda Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, linda como a lua Aonde você tava que eu não te vi antes Eu demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante Acorda juntinho, vê o sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, venha minha linda Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, linda como a lua Linda, toda linda, mais que linda Não é fácil desistir, de quem a gente ama Quando os nossos sonhos, não é a gente que manda Queria andar contigo, madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar, aos meus amigos e família Esse é o amor, que eu sinto por você Você é meu sonho, você é meu bem-querer Esse é o amor, que eu sinto por você Você é meu sonho, é você meu bem-querer Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Hoaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô comentário O makes de padrão, a partida é diferente Não é fácil desistir de quem a gente ama Quando os nossos sonhos não é a gente que manda Queria andar contigo madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar aos meus amigos e família Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, você é meu bem querer Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, você é meu bem querer Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, você é meu bem querer Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, é você meu bem querer Eu sou meu sonho, você é meu bem querer Ela e Nilson gravações, gravando forró Moleque de patrão, no volume É nóis parceiro De todas que eu beijei você foi Aquela que mais me fez feliz Eu sempre sonhei te conhecer Você é tudo que eu sempre quis A vida preparou pra nós dois Um mundo com muitas barreiras Mas em nome do nosso amor Todas elas iremos vencê-las Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Porra, 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 moleques de patrão A partida é diferente A partida é diferente Você é o amor da minha vida 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 Quando estou contigo eu sou Quando estou contigo eu sou Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz O homem mais feliz Porra, 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 porra A partida é diferente E essa vai, dedicada a todos nossos parceiros Da Raleia Uniformes Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Esse teu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltrata Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Música Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanto falta e a sonda de mim bateu Tô lente, tô jogado, veja só no rosto meu Meu sorriso foi embora tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, é fazer de vez a minha vida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanto falta e a sonda de mim bateu Tô lente, tô jogado, veja só no rosto meu Meu sorriso foi embora tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, é fazer de vez a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida Wilson Silva nos teclados E essa vai, dedicado ao nosso parceiro amigo Henrique, ô cabra boa Sacudiu, balançou Nós bota o terror Parado na esquina Poxa vida Sacudiu, balançou Nós bota o terror Parado na esquina Poxa vida Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Porra, porra, moleques de padrão, a partida é diferente Sacudiu, balançou, nós bota o terror, parado na esquina, poxa vida aí Sacudiu, balançou, nós bota o terror, parado na esquina, poxa vida aí Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Porra, porra, moleques de padrão, a partida é diferente Escreve seu nome no vidro do carro, passo o tempo todo sem anacordado E você não vê No meu guarda-roupa eu tenho a foto sua, fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria, talvez a escuridão não veja a luz do dia Só quero você Fica aqui sozinho no triste abandão, fica aborrecido como um cão sem dono A minha dona é você Mas você não percebe e finge que não vê Estou na flor da pele, eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, perdoa, vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa E pra cantar com a gente, nossos parceiros e amigos, o rozeiro do luar Escreve seu nome no vidro do carro, passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa eu tenho a foto sua, fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tenho alegria, só vejo a escuridão não vejo a luz do dia Só quero você Eu vivo aqui sofrendo no triste abandão, fica aborrecido feito um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Estou na flor da pele, eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Valeu, porró, moleques de patrão Sucesso pra vocês, garotos E essa vai, especialmente pra toda a galera Amor, eu sempre fui teu amigo apaixonado 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 Sei que errei te traindo, mas não quis te magoar Sei que errei te traindo, mas não quis te magoar É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração Amor, eu sempre fui teu amigo apaixonado 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 Sei que errei te traindo, mas não quis te magoar Sei que errei te traindo, mas não quis te magoar É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, 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 é muita loucura no meu coração Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai te voltar Agora vai, segue teu caminho que eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Se o nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai te voltar Agora vai, segue seu caminho que eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não tem mais chances, aqui no meu coração Se o nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Se o nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração É isso aí galera, aquele abraço e tamo junto hein Laísa Guedes Produções, divulga os cara que é sucesso Aos e apaixonado, menino Essa vai dedicada a minha mãe e a toda a minha família Moleques de patrão Difícil viver sem o teu amor Quero estar com você, seja onde for Seus olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você, é bom demais É tanta loucura, no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura, no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão Difícil viver sem o teu amor Quero estar com você, seja onde for Quero estar com você, seja onde for Seus olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você, é bom demais É tanta loucura, no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura, no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura, no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão É mais fácil perdoar, do que me condenar Desfaz as malas, a casa é nossa Ô Nossa Senhora, eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Esvaza as malas, a casa é nossa Ô Nossa Senhora, eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar E moleque de patrão Ô Nossa Senhora Ei amor, vamos conversar Tenho tanto pra falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com sua ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Ô Nossa Senhora, eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora, eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Forró, forró Moleques de patrão A partida é diferente Aô, moda redada menina Moleque de patrão Ao vivo é show, viu? E eu sou o pai dedicado Nosso amigo Jackson Santos É nóis parceiro Quando quiser sim Que o sol iluminasse Quando Quando quisesse Que a lua beijasse Eu escrevi O teu nome No estrela sem fim E ao teus pés Esse mundo inteiro Pra ti Volta pra mim Porque sou Sou escravo de ti Para sempre Eu te entrego Eu te dou Minha vida Pra você de presente Volta pra mim Porque sou Sou escravo de ti Para sempre Eu te dou Eu te dou Minha vida Pra você de presente Volta pra mim Oh 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 Quando quisesse Que o sol iluminasse Quando Quando quisesse Que a lua beijasse Eu escrevi O teu nome No estrela sem fim E ao teus pés Esse mundo inteiro Pra ti Volta pra mim Volta pra mim Porque sou Sou escravo de ti Para sempre Te entrego, gatinha Te entrego, viu? Eu te dou Eu te dou Eu te dou Minha vida Pra você de presente Volta pra mim Porque sou Sou escravo de ti Para sempre Eu te dou Minha vida Minha vida Pra você de presente Volta pra mim Oh 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 Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não amore não Fica contagiando É o moleque de padrão Alô Nilcinho Olha que pegada legal Vem o parceiro É isso aí, bão É pra tocar no paredão No volume Oh 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 Moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chegou contagiando é os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chegou contagiando é os moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Pega da envolvente, chega, chega vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pega da envolvente, chega, chega vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente chega, chega vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente chega, chega vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagiando é os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chega o contagiando é os moleque de patrão